Vem na cama! Vem na cama! Por mim pra contigo Sobre as águas eu andar Estou aqui Pra te ver É aqui Eu sou Um canto ar Que pecador Mas confio Mas com essa Doce Um canto ar Vem na cama! Vem na cama! Sobre as águas Eu andar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Vem na cama! Vem na cama! Vem na cama! E este Pai Veja Na cama! Vem na cama! Veja Vem na cama! Vem na cama! Música 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 Música